A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos juntos buscando reflexões, entendimento e recursos para a manutenção das nossas convicções perante o trabalho com Jesus perante a mediunidade e resguardando-nos quanto aos mecanismos graves dos processos de obsessão Estamos estudando juntos o livro Reencontro com a Vida de Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Vamos hoje iniciar o capítulo 1 desta obra em que Manuel Filomeno de Miranda vem demonstrar toda a sua experiência, toda a sua bagagem toda a sua possibilidade de ensinar apresentando a prática viva dos processos que estabeleceu concurso e ação junto ao Médio Divaldo Franco em suas reuniões mediúnicas Então ele vem nos dizer No transcurso da reunião mediúnica da noite de 29 de junho de 2000 enquanto entidades perversas e técnicas na obsessão eram atendidas o benfeitor espiritual grafou a mensagem que se segue Então veja como é o equilíbrio de uma reunião que ao mesmo tempo em que se exacerba pelas expressões aviltantes, agressivas das respostas, da proposta de vingança do ódio que essas entidades trazem ao mesmo tempo estão ali os mentores a estrutura, a serenidade da casa espírita sustentando esses recursos e acolhendo, neutralizando aos poucos todo esse ensejo da infelicidade da desdita, das decepções que cada um tem na sua razão a condição de trazer na sua bagagem todas essas consequências Então enquanto o trabalho ocorria serenamente a espiritualidade superior trouxe a mensagem induções hipnóticas obsessivas Ante os processos psicopatológicos que aturdem o ser humano de forma alguma se podem eliminar os preponderantes fatores cerebrais especialmente aqueles que afetam os neurotransmissores facultando a instalação de distúrbios psíquicos de variada catalogação Então logo nesse primeiro parágrafo Manuel Filomeno de Miranda vem nos trazer essa perspectiva do quanto é importante observar como o cérebro humano se encontra ao reencarnar por consequência de um processo fatal da obsessão Concomitantemente a terapia especializada que visa a regularizar a produção de moléculas neuroniais não obstante consiga alcançar os resultados programados é insuficiente para o completo restabelecimento da saúde mental neurológica e comportamental do indivíduo Então veja o que Manuel Filomeno de Miranda está dizendo aqui Ele está dizendo que as consequências orgânicas do cérebro vão receber terapia mas não são suficientes para a medicina física estabelecer por completo a estrutura de equilíbrio da saúde integral serão necessários também terapias espirituais para recompor a moral e a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo isto porque na psicogênese desses processos encontra-se o espírito como ser imortal que é em recuperação de delitos morais perpetrados em existências passadas que ora lhe cumpre alcançar Herdeiro das atitudes desenvolvidas no curso das experiências carnais anteriores o ser elabora a maquinaria orgânica de que necessita para o desenvolvimento dos compromissos da própria evolução assim sendo ao iniciar-se o processo da reencarnação imprime nos códigos genéticos as deficiências defluentes da irresponsabilidade que se apresentarão no futuro em momento próprio como descompensação nervosa carência ou excesso de moléculas neurônicas neuropeptídeos responsáveis pelos correspondentes transtornos psicológicos ou de outra natureza então aqui está meu caro ouvinte a origem das doenças psicopatológicas físicas cerebrais elas vêm da estrutura do desequilíbrio moral então toda desdita toda infelicidade toda falta de estrutura perante o equilíbrio da saúde física tem origem nos desvarios da moral além deles as vítimas espoliadas que a morte não consumiu e nem lhes tirou a individualidade ao identificar aqueles que as infelicitaram em razão da afinidade vibratória campo de emoções dilaceradas são atraídas e a irradiação inferior do ódio ou do ressentimento da ira ou da vingança permeia o perispírito do seu antigo algoz produzindo-lhe inarmonia vibratória que resulta em perturbação dos sistemas nervosos central e endocrínico abrindo espaço para a consumação dos funestos planos de vendita aqui Manuel Fluminho de Miranda está dizendo que o mentor que deu a comunicação está nos trazendo a perspectiva de uma indução mental meu caro ouvinte você sabe o que é uma indução mental? vamos esclarecer esse conceito esclarecendo o conceito do livro Mecanismos da Mediunidade do espírito André Luiz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Indução Mental Recorrendo ao campo de Einstein imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade assim como a intensidade da influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão demonstrando fração cada vez menor sem nunca atingir a zero a corrente mental se espraia segundo o mesmo princípio não obstante a diferença de condições essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental tanto maior quanto mais amplos se lhe evidencie as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demanda tanto quanto no domínio da energia elétrica a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível no reino dos poderes mentais a indução exprime processo idêntico porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize e tanto na eletricidade quanto no mentalismo o fenômeno obedece a conjugação de ondas enquanto perdure a sustentação do fluxo energético compreendemos assim perfeitamente que é a matéria mental é o instrumento sutil da vontade atuando nas formações da matéria física gerando as motivações de prazer ou desgosto alegria ou dor otimismo ou desespero que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva atraindo para si mesma os agentes por enquanto imponderáveis na terra de luz ou sombra vitória ou derrota infortúnio ou felicidade então está bem claro para todos nós agora que as conexões que estabelecemos estão dentro de uma perspectiva comum de interesses simultaneamente são direcionadas à mente do hospedeiro físico induções hipnóticas carregadas de pessimismo e de desconfiança de inquietação e de mal-estar que estabelecerão as matrizes de futuras graves obsessões instalada a ideia perturbadora e a hipnose contínua descarrega ondas mentais nefastas que se mesclam com as do paciente confundindo-o desestruturando-o até o momento em que perde a própria identidade terminando por ceder área mental ao invasor que passa a dirigir-lhe o pensamento a conduta a existência então veja meu caro ouvinte como é grave esse processo que se estabelece pouco a pouco por comunhão por simbiose por ideais semelhantes de interesses entre indivíduos do mundo espiritual e nós encarnados até o ponto de perdermos a identidade porque passa a ter a ação espiritual dominando as funções motoras principalmente nos processos de subjugação física sob essa nefanda vibração monoideísta as delicadas células neuroniais captam a energia magnética que as invade alterando-lhes a produção das moléculas mantenedoras do equilíbrio submetidos aos tratamentos especializados mas não afastados os agentes para físicos promotores da desordem vibratória tendem a permanecer insanos mesmo que temporariamente experimentem melhoras no quadro enfermiço tornando-se crônico o distúrbio então é assim meu caro ouvinte a medicina física humana é necessária e vai nos ajudar na recomposição da saúde orgânica mas sem a reconstrução e ressignificação dos valores morais para atingirmos a saúde integral do espírito a saúde fica meio termo vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de moisés santos a rádio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão apresentação moisés santos caríssimos ouvintes da rádio rio de janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje onde estamos buscando reflexões estudando a obra reencontro com a vida de manuel filomeno de miranda psicografia de edivaldo pereira franco estamos no capítulo 1 onde a comunicação do mentor ocorreu em quantos trabalhos em quantos atendimentos os acolhimentos aos irmãos necessitados tanto quanto nós eram estabelecidas as atividades normais da casa espírita de uma reunião mediúnica e o mentor está relacionando a enfermidade física com a enfermidade moral enquanto não houver restabelecimento moral não haverá saúde integral somente quando haja uma alteração do comportamento mental e moral do enfermo direcionado para o amor para o bem conseguindo sensibilizar aqueles que estejam na condição de perseguidores é que ocorrerá a recuperação que os medicamentos auxiliam na reorganização dos equipamentos cerebrais porque se trate de esforço de alta magnitude a maioria dos doentes além de estar aturdida pela consciência de culpa embora sem identificar a causa raramente se dispõe a esse magno empenho que por outro lado atrairia a atenção e o concurso edificante dos bons espíritos que iriam trabalhar para que fossem neutralizadas e mesmo eliminadas as energias deletérias absorvidas do hóspede indesejado então veja o que o mentor está ensinando aqui houve a reaproximação daquele com o qual nós estabelecemos intimidade de valores de experiências e outra existência houve criminalidade houve traição houve decepção houve engano então há uma necessidade de reparação os mentores de cada um de nós permitem essa aproximações para que possamos perdoar aquele que se encontra a caminho conosco o que Jesus ensinou observa o teu caminhar e perdoa o mais depressa possível aquele que se encontra a caminho que é o teu inimigo porque só assim o restabelecimento e o objetivo do amor será consolidado e com essa predisposição nós receberemos auxílio do mundo espiritual que conseguirão então pela obra do bem reestabelecer e nos reajustar perante todas essas desditas e desajustes que nós mesmos provocamos a reencarnação é oportunidade de incomparável significado para o espírito que é delinquil que se evade da responsabilidade que se anestesia no prazer ou se homizia na inutilidade o conhecimento dos objetivos existenciais do ponto de vista espiritual constitui recurso valioso e educativo para o reequilíbrio e a identificação com a consciência cósmica libertadora então nenhum de nós meu caro ouvinte ficará livre da necessidade de retificação perante a justiça divina ninguém que fuja da sua consciência ou busque no prazer e nos excessos o esquecimento do erro que praticou ou que o pratique sem se dar conta da responsabilidade e as suas consequências ficará sem essa necessidade de reparo futuramente sucede no entanto que a indolência mental e a rebeldia moral o pessimismo e o ressentimento facilmente se instalam no pensamento e na conduta humanos dificultando a aquisição real da saúde mental e física por isso a hipnose espiritual obsessiva arrasta multidões de pacientes voluntários aos porões da depressão do distúrbio do pânico da cleptomania do exibicionismo dos transtornos compulsivos da esquizofrenia da esquizofrenia ou produz mutilados emocionais e betados mentais sonâmbulos espirituais em triste espetáculo no procênio terrestre que ascende com as conquistas da ciência e da tecnologia mas se demora nos pauís das paixões morais asselvajadas e das alucinações do insensato e perverso comportamento humano é muito maior o número de hipnotizados espirituais do que se pode imaginar deambulam de um para outro lado transitam quase sem rumo entre esculápios e psicoterapeutas na busca de soluções químicas ou mágicas sem um esforço moral em favor de uma introspecção profunda para se poderem autolibertar ou serem liberados aos bandos homens e mulheres vitimados por induções hipnóticas impiedosas atiram-se nas loucuras das drogas químicas e degenerativas nas frustrações excêntricas na violência quase insuportável desejando fugir sem identificarem a força mental que os vilipendia consumindo-os e asselvajando-os Jesus para esses insensatos prossegue sendo uma figura mítica como inspirador de novas bacantes que alguns desses telementalizados por diversas dessas modernas fúrias usam para atrair incautos divertidos e responsáveis e buscadores incessantes de novos prazeres a humildade o amor o perdão a caridade tornam-se para tais aficionados da coletiva obsessão expressões de impacto verbal e sem sentido para a ação real não poucas vezes levadas ao ridículo torna-se urgente uma releitura do evangelho de Jesus e a sua imediata aplicação como terapêutica valiosa para reverter a paisagem sofrida e triste da humanidade contemporânea ao tentá-lo uma outra forma de hipnose se apresentará aquela fomentada pelos mensageiros da luz induzindo as criaturas ao bem a paz a felicidade há permanente intercâmbio psíquico entre os seres humanos e os espíritos cada qual porém sintonizando na faixa correspondente as aspirações cultivadas e aos sentimentos mantidos e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração é do livro Conduta Espírita autor André Luiz o capítulo 27 perante a mediunidade reprimir qualquer iniciativa tendente a assinalar a mediunidade o médium ou os fatos mediúnicos como extraordinários ou místicos o intercâmbio mediúnico é acontecimento natural e o médium é um ser humano como qualquer outro certificar-se de que o exercício natural da mediunidade não exime o médium da obrigação de viver profissão honesta na sociedade a que pertence não pode haver assistência digna onde não há dever dignamente cumprido precaver-se contra as petições inadequadas junto à mediunidade os médiums são companheiros comuns que devem viver normalmente as experiências e as provas que lhes cabem por nenhuma razão elogiar o medianeiro pelos resultados obtidos através dele lembrando-se que é sempre possível agradecer sem lisonjear para nós todo o bem puro e nobre procede de Jesus Cristo nosso Mestre Senhor ainda mesmo premido por extensas dificuldades colocar o exercício da mediunidade acima dos eventos efêmeros e limitados que varrem constantemente os panoramas sociais e religiosos da terra a mediunidade nunca será talento para ser enterrada no solo do comodismo conversar sobre fenômenos mediúnicos e princípios espíritas apenas em ambientes receptivos há terrenos que ainda não estão amanhados para a semeadura prosseguir sem vacilações no consolo e no esclarecimento das almas esquecendo espinheiros e pedras do vale humano para conquistar a luz da imortalidade que fulgura nos simos da vida desenvolver-se alguém mediunicamente a bem do próximo é ascender em espiritualidade e nos últimos dias acontecerá diz o senhor que do meu espírito derramarei sobre toda a carne atos dos apóstolos capítulo 2 versículo 17 então é assim meu caro ouvinte a fonte inesgotável de libertação de luz de restabelecimento retificação para a saúde integral de nossas vidas provém do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo porque Jesus é a própria verdade Jesus é o próprio evangelho vamos buscar todos os recursos necessários que a medicina terrena pode nos ofertar porque medicina na terra também é divina mas sem a construção dos valores e despertamento moral das virtudes do crescimento e progresso do espírito não alcançaremos o progresso integral do valor da saúde de espírito que demanda e deriva todas as outras condições necessárias em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão 1 11 2 12 15 14 16 15 17